Oi, gente. Antes de começar esse episódio, eu queria agradecer a vocês pela marca de 1.500 inscritos. Vocês botaram pra lascar. Chegamos a 4.000 horas e agora é só esperar. A bufum foi chegar. E tá rindo em que, Wayne? Olha só, galera. Esse desgraçado tá achando que vai ficar rico no YouTube. Tu não vai ganhar nem pro sal, imbecil. E qual é, meu velhinho? Tá com inveja, é? Eu vou lhe mostrar, meu amigo. Vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar só o que aconteceu aí. Então tá bom, gente. Volta pro episódio aí pra assistir o episódio novo. É isso aí. Muito obrigado a todos e continue acompanhando nossos vídeos. Valeu, eu vou gravar e assistir o episódio. No episódio anterior. Essa faca, ela é a única coisa que representa a ameaça real a nossa espécie. Você ouviu, Wolverine? Aquela faca consegue matar ele. E é por isso que eu tenho que acabar com isso. Acabar? Acabar com o quê? Com o nosso sofrimento. Numa mãe! Mamãe! A senhora também? Aquele miserável esfadiou a senhora. Wade. Eu não sinto minhas pernas. Vai ficar tudo bem, mamãe. Logo, logo você tá nação de novo. Fica tranquilo. Você vai melhorar. Dona Lady, e o nosso jantar? Seu desgraçado, você só pensa nisso. Eu só não te mato porque você dá muito engajamento no roteiro. Wolverine, não é hora de quebrar a corta a parede. Ela tá morrendo, seu desgraçado. Eu tô morrendo, Wade. Quer dizer, não, mamãe, não. A senhora vai ficar bem. A senhora vai ficar bem, ela não tá morrendo, não. Mamãe, a ambulância já tá chegando. Aguenta mais um pouco. Senhora, vai ficar tudo bem. Fica comigo, fica comigo. Não toque. Que merda, pá, que merda. Que grama, aquele desgraçado. Eu vou matar aqui. Mas desgraçado. E aí, doutor? Como é que ela tá? Vai ficar bem? Olha, eu... Eu sinto muito, mas... Infelizmente, ela não resistiu. Cacete. Merda, bosta, menjo. Eu não devia te deixar dela só simba, aquele maníaco. Que merda. Cacete. Deadpool, você também, o que tá acontecendo? Meu Deus. Ele tá... Se transformando em Hulk. Só me faltava essa... Que desgrama. O tamanho dessa miséria desse tomate. Se preparem pra correr. Em três... Dois... Essa é a hora de vocês todos correrem. A gente precisa ir atrás dele. Ele tá descontrolado. A gente precisa acalmar ele. Ele vai acabar destruindo toda a cidade. Mas como a gente vai acalmar ele, Logan? O cara perdeu a mãe. A gente precisa ligar pra namorada dele. Alô? Vanessa, onde você tá? Eu acabei de chegar em casa. Por quê? Deadpool enlouqueceu. A mãe dele morreu e se descontrolou. Ele virou Hulk bizarro, vermelho. E agora tá destruindo a cidade toda. Ele tá descontrolado. Você precisa ir pra cá agora. O quê? A mãe dele tá viva? Eu já tô indo pra aí. Espera, espera. Eu vou te ver melhor. Eu vou mandar a localização de onde tá a nossa mãe. E você vai lá, fecha o informe dela e se passa por ela. Só até ele se acalmar. Mas eu não posso fazer isso com ele. Ele nunca vai entrar lá pra fazer isso. Mas não tem outro jeito, droga. Ele vai matar muitos inocentes. Você precisa fazer isso, Vanessa. Que trova, você tem razão. Me manda a localização quando eu tô indo pra lá. E vocês, eu preciso da roupa dela. O quê? Você tá ficando louca, moça? É uma emergência, você não entenderia. É melhor você sair daqui antes que eu chame a polícia. Me desculpa, sua opinião, mas é pra um bem maior. Sai um da frente, ele vai matar vocês, seus merdas. Um coube certinho. Tomara que ele acredite. Tomara coroa, ela até que tava bem conservada. Alô, Vanessa, você conseguiu? Consegui, sim. Aonde tá o Eddie? Não sei toda a cidade, minha filha. Matando tudo de semestre. Eu já tô indo pra aí. Agiliza, minha filha, agiliza. 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 Foi o sabonete da Natura que eu usei hoje mais cedo. Mas sou eu. Pode acreditar. Isso eu não entendo, mamãe. É... Você tinha morrido. Eu morri. Mas sobrevivi. Mas... É... Entendi, mamãe. Mamãe, o que foi que eu fiz, eu... Tudo bem, minha filha, tudo bem. Você... Você tava descontrolado, você não tem culpa. Mas eu tô aqui agora. Pode ficar normal. Pode se transformar. Cacete, eu virei um Hulk. Eu nem sabia que eu podia fazer isso. Tudo bem, minha filha, fica calmo. Você agora... Eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou bem. Pode ficar tranquilo. Mamãe, eu tava muito chateado. Eu tinha te perdido. Eu perdi a cabeça. Eu sei, meu bebê, eu sei. Pode relaxar, pode ficar calmo. Vanessa, deu certo? Ele acreditou? Peraí. Vanessa? Como assim? Ah, desgraça. Deu merda. Seu corno! Não perca o próximo episódio de Da de Pui, vou ver em mim.